Neymar, após bebedeira e farra, desmente mentiras sobre carreira e faz anúncio bombástico. Neymar contrariou todos os rumores de que curtiria o carnaval no Brasil e anunciou que será um dos desfalques. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Neymar vira mexe e volta a ser assunto na mídia em função das polêmicas por conta das baladinhas. No Réveillon, por exemplo, o atacante se esbaldeu nas festas de Barra Grande, na Bahia, e aprontou todas na companhia de seus passos. Desde que o período festivo acabou, o craque vem levando uma vida mais voltada para os compromissos com o seu atual clube, o Paris Saint-Germain. Para se ter uma pequena dimensão, Neymar utilizou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro, e comunicou que não vai participar das festividades do carnaval no Brasil. Quem conhece o jogador deve saber que nos últimos anos, mesmo estando machucado, ele foi presença garantida em Salvador e no Rio de Janeiro. Na Safucaí, ele foi flagrado aos beijos com Anitta. Contudo, dessa vez ele ficará em Paris, na França, e até foi confirmado em um jogo do seu clube. É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o carnaval de 2020. É isso mesmo. Dessa vez não terá polêmica, disparou ele em tom de brincadeira em seu Instagram Stories. Polêmica com a irmã Rafaela Santos, segundo informação de Leo Dias, está no sexto mês de gravidez e espera um filho de Gabigol, seu ex-namorado. A moça estaria esperando um menino, que se chamara Mateu. A assessoria de imprensa da família de Neymar não confirma e nem nega a notícia. Por enquanto, a Digital Influencer tem feito de tudo para esconder a sua real situação. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.